Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Petrobras vai elevar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir desta terça-feira, dia 2 de março. A companhia informou o novo aumento nesta segunda-feira, por meio da assessoria de imprensa. A nova alta vem pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro pedir a substituição do presidente da petroleira. O preço médio da venda de gasolina passará a ser de R$ 2,60 por litro, alta de R$ 0,12 por litro, enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro, aumento de R$ 0,13 por litro. Esta é a quinta alta nos preços da gasolina no ano de 2021 e a quarta no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84, já o diesel saía a R$ 2,02. Com mais um reajuste, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 41,3% desde o início de 2021. Já o diesel já tem alta acumulada de 34,16% desde o início do ano. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.